Olá Manuscos e Maluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje nós vamos continuar o continuo... Ihhh! O continuar o finalzinho de... de Ibi, de onde a gente parou, né? Pra ver o final do outro, então vamos clicar aqui, vamos selecionar o final aqui do 4 Eu acho a coisa mais justa a gente se fazer, né? Então, olha aqui, esplinhos bloquearam, agora a gente queima a parada, queimbalos, queimbalos, please! Tá, obrigado Gary! Agora a gente vai ver o que que vai acontecer, se a Mary maluca vem atrás da gente, a Mary maluca, doida, louca da cabeça, não se retornar o título, maluca! Tá, vamos lá, tá, esse lugar, agora a gente segue, vamos lá na parede, vamos dar uma olhada, meu Deus, meu Deus! Chegou a Mary louca, a Mary louca, a Mary louca, a Mary louca, olha quem está aí! Ó, Ibi e Gary, vocês dois estão bem, como conseguiu entrar nessa sala, saia! Mary, você, não tem mais um passo! O quê? Saiu agora mesmo! Ah, agora, 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 agora! Eita porra, ó! Tá, o que você vai fazer? Vamos remover a pintura, ela não sai. O que você vai fazer? Derrubar a pintura. Você está encaixada muito bem na plataforma. De qualquer jeito, eu me fodo, tem que tacar fogo, cara. Então, já sai correndo com o isqueiro na mão. Vamos clicar e continuar e vamos de novo. Então, vamos lá, se não me engano, é aqui no primeiro, né? Isso, vem aqui no primeiro. Vamos tacar fogo nesta porra! Queimaram, queimaram! Quem mais que vai funcionar? Ah, queimamos. Burn, motherfucker! Burn, motherfucker! Ai, nossa, que bonito! Esse lugar não é legal, é importante ver aquilo apitando a parede distante. Acho que vi isso antes. Meu Deus, agora vai ver a banda maluca quando eu estou entre mim. Ai, na burra, na burra. A Mary? A Mary, 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 Mary louca! Não, sai agora mesmo. Agora, agora sai a Mary louca, Mary louca! Agora a gente queima a pintura. Não, outra opção. Burn! Queima a Mary louca, queima, queima a Mary louca! Queimamos a Mary louca! Agora ela virou um patê para prender fogo. Olha lá, olha lá. Queimou, virou cocôzinho, virou pote. Xixi, cocô, morreu. Tá, terminamos a parada. Boa, girlie! Boa, girlie! É, 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 é isso. Tá, acho que agora a gente tem que sair daqui, né, Gary? Tá. Você está bem? O vídeo quebrou. Sim! Você parece bem. Estou grato que estejamos bem. Vem, vamos continuar. É, bom, Gary, vamos sair daqui, né? Que eu acho que é a ideia que a gente tem que sair. Então vamos... Primeiramente, vamos salvar aqui, né? Vamos descer. E vamos ir para a sala. Nossa, eu vou tentar fazer uma coisa que muita gente, ouvindo os comentários, tipo, fala, fica falando com o Gary. Isso aqui é de abaixo do sol. Ah, eu não consigo mais falar com o Gary. O Gary se lembrar de mim no final do jogo. Tipo, a gente sai do quadro e ele saber quem eu sou. Mas tudo bem, eu acho que não vai dar de fazer isso agora, né? Mas vamos ver. Vamos lá. Quarto rosa. Chave rosa fuzada. Meu Deus, vamos sair daqui. Meu pai, sai. Agora vamos descer as escadas. Nossa, agora a gente vai voltar lá para o museu, né? Museuzinho maroto da Chubosa. É, voltei. Tá. Esse lugar parece familiar. Nossa, é um museu. Curioso. Curioso. Agora a gente vai vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá. Vamos botão aqui. Natureza, bota da vida. Agora a gente vai voltar para a vida. Mundo, uma vez que você entra, dá como voltar atrás. Se você tem que ser aqui, será perdido. Se não com essa palavra. Meu Deus. O que é? Agora a gente, ele começa a falar. Saltarmos. Vamos voltar. O que é? Nossa, a luz. Saiu a mordura. É hora dele pular. Vai, pula, Gary. Ele pula, não foda-se. Tá ligado? Sim. Estou realmente dentro. Apresse-se, Ibi. Ibi. A minha mãe é falsa, né? Porque a gente já sabe que a verdadeira não é essa ainda. Ibi, finalmente, eu contei você. Sir. Estava te procurando. Não saia. Seu pai está esperando por você também. Vamos, Ibi. Ibi, o que você está fazendo a peste? Venha. Ibi, quantas vezes eu te disse? Não vá com estranhos. Ei, não é assustador, ok? Você vai ficar bem. Ibi, ouça sua mãe. Não vá com estranhos. Você nunca mais vai querer seu pai de sua mãe de novo. Ibi, eu puxarei você. Venha comigo. Ibi. O que você vai fazer? E com a sua mãe? Espera. Onde você vai, Ibi? Não, Ibi. A babada. Nossa, ela não viu que a mãe dela sumiu. Estou ficando maluca. Totoca da cabeça, né? Só pode. Final. Ibi é solidão. Caralho, eu devo ter ficado presa no quadro. Mano, isso é fucking creepy bizarro, velho. Vem, fucking creepy bizarro. Mas acho que a gente, tipo, não tem mais pra onde a gente ir, né? Já que a gente parou aqui. Acho que não tem mais volta disso aqui. Então ficou pra essas mesmas, gente. Vamos tentar só voltar aqui pra ver o que acontece. Tá. Voltando. Será que eu consigo falar com o Gary pra eles se lembrarem de mim? Está quente embaixo do sol. Não, acho que ele não vai lembrar de mim. Não, não vai. Porra, Gary. Eu só queria que você lembrasse de mim. Será que tem alguma coisa pra... Será que dá de falar com ele? Tipo, lá na aguinha? Gary! Se tirar água, a vista morna. Olhar pra água. É uma lua. Nossa, acho que não dá. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse final alternativo de Ibi. Foi muito triste, realmente. Doeu no meu cocoro. Então deixa o seu like aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um skate. Valeu, falou!